Hoje eu vou dedicar esse vídeo apenas para falar de shapes, mas eu não vou me ater apenas ao quadrado, círculo, triângulo. Eu vou além, como misturar esses shapes em um personagem só e mais uma dica muito boa para desenhar vilões. Bem-vindo ao canal Criando Personagens, aqui quem fala é Tom Bernardes e hoje a gente vai cair a fundo no assunto de shapes. Eu já falei um pouco de shapes no vídeo Três Regras Fundamentais para o Design de Personagem e hoje o assunto é só esse, porque é muito importante mesmo. Vamos começar com o básico e depois a gente vai indo mais a fundo no assunto. Antes de tudo eu gostaria de destacar o por que que desenhar shapes é tão importante? A resposta para essa pergunta é simples. Shapes vão fazer o seu Design de Personagem ser mais icônico e se diferenciar dos demais personagens que interagem com ele no mesmo universo. E plus, seu personagem vai se tornar automaticamente mais consistente. não apenas um emaranhado de linhas ou formas desconexas. Vamos então começar com o básico aqui. O que vocês podem relacionar com a forma de um quadrado, por exemplo? Eu acho que a gente pode descrever o quadrado como uma forma robusta, né? Ele é então robusto. também ele pode ser uma forma estável, né? Ele tem uma base muito forte. forte também. É uma maneira de descrever a forma de um quadrado. E por que não? Boring, né? A gente tem esse dizer, né? Que a gente fala que uma pessoa é quadrada, uma pessoa que não se renova, que não aceita muitas opiniões novas, né? E também acho que o quadrado pode ser mais imóvel, né? Ele é muito fixo ali naquele lugar. E o que que a gente pode falar do círculo, né? Ele não tem pontas. Então podemos dizer que ele é um objeto fofo, suave, por não ter nenhuma ponta extrema, né? Como quadrado ou triângulo. ele também pode ser considerado uma forma maleável. E ao contrário do quadrado, uma forma móvel, né? Também uma forma divertida, lembra uma bola, né? Coisas que estão girando, estão sempre em movimento, de certa forma. E a nossa última forma aqui, ela é muito peculiar, né? O que que acontece com o triângulo? Ele tem uma forma pontuda, né? Muitas coisas na natureza, como o espinho, tem essa forma triangular. Então a gente pode descrever essa forma como pontudo, né? Perigoso, porque pode te machucar. Às vezes tem pontas muito finas nessa forma. É também uma forma instável, né? Quando você vira o triângulo de cabeça para baixo, ele tem uma base muito pequena. A parte superior fica maior e a parte embaixo fica muito pequenininha. Então ele é instável, não consegue ficar de pé, né? De certa forma, também a gente pode dizer que essa forma é uma forma rápida, né? O triângulo, ele é rápido. É uma forma que a gente vê muito em aeronave, né? Asa delta, são formas que são aerodinâmicas, né? A ponta de uma flecha tem essa forma. Vamos usar agora esses shapes nos nossos personagens. Reparem como usar a linguagem dos shapes nos personagens podem comunicar muito melhor a personalidade deles. O quadrado, vamos fazer aqui uma mulher durona, né? Uma lutadora de MMA. Notem que isso é só uma maneira de usar o quadrado. A forma de um quadrado pode ser usada para representar um personagem que não aceita muitas mudanças, por exemplo. Alguém que está apegado a uma ideia e não vai mudar de jeito nenhum, né? Conseguem pensar em algum personagem com essas características? O quadrado pode representar força, estabilidade. E é por isso que eu decidi usar essa forma como uma forma predominante nesse design. Essa personagem é uma lutadora. E eu quero mostrar que ela não é uma lutadora fácil de combater. Então, quando você vê uma forma que é um quadrado, é praticamente um muro na sua frente, você tende a relacionar com formas difíceis de derrubar. O quadrado tem essa característica. Uma forma que talvez possa até insinuar uma certa proteção. Vamos falar então sobre a forma do círculo. O círculo, ele pode criar um personagem mais bobo, brincalhão, amigável. É um personagem que dificilmente vai dar a entender que ele é durão, que ele é rígido, é o protetor, como o exemplo anterior. Personagens amigáveis que usam círculos nos faz lembrar de um personagem clássico aí da animação. As formas redondas, por serem formas sem nenhuma ponta, são sempre ligadas a formas mais agradáveis, mais fofas, fáceis de se aproximar, de tocar, de interagir, de certa forma. Se você estiver curioso em saber como eu estou fazendo esses esboços aqui, essa técnica de fazer um esboço mais solto, ir apagar e aí vir com uma linha mais firme por cima, tem um vídeo no canal aqui que fala só sobre isso, sobre como usar as linhas, como fazer seu esboço mais limpo. Eu vou deixar na marcação aqui para você clicar e dar uma conferida depois. Muito bem, vamos falar agora da forma de triângulo. Como eu pontuei anteriormente, a forma do triângulo é uma forma que demonstra muito perigo, porque é uma forma pontuda e também uma forma que pode demonstrar instabilidade. A forma quando é colocada de cabeça para baixo, vamos dizer assim, com a ponta para baixo, é uma forma instável, ela não consegue parar de pé. Então é uma forma muito boa para vilões, ou também para personagens mais instáveis emocionalmente. Personagens mais medrosos? Daí o exemplo de um personagem que usa em seu design a forma do triângulo, mas não é necessariamente um vilão. Então, vamos lá. Bom, como vocês podem observar, minha gente, o uso de formas básicas na criação do design de personagem não só vai dar uma identidade para ele, com base na maneira como a gente interpreta esses shapes, mas também vai deixar o seu personagem único, fácil de se distinguir dos outros personagens que estão em cena. Pois bem, mas eu não vou me ater apenas a esses shapes simples. A gente já sabe agora o que o quadrado, o círculo e o triângulo representam. Mas o mais divertido sobre a linguagem de shapes é que nós não precisamos nos ater apenas ao uso de uma forma em um personagem. Não! Explore e mesclar diferentes formas em seu personagem, para comunicar uma personalidade mais complexa. Criar um personagem ainda mais único. Vejamos nos exemplos. Vamos unir o círculo e o quadrado. O círculo com o quadrado pode criar um personagem forte e mais amigável. Conseguem perceber o uso desses shapes nesse personagem? Vamos dar uma olhada aqui. A parte do rosto do Ralph usa uma mescla entre círculo e quadrado, mas predominantemente o círculo. A parte do maxilar dele é basicamente um círculo achatado. E o cabelo dele, por mais que tenha um monte de detalhes e fios, ele basicamente é um círculo também. Então a gente tem essa forma aqui, bem circular. E paralelo a isso, a gente tem o resto do corpo dele, que é basicamente um grande quadrado. Até mesmo as mãos e os braços dele são bem quadrados. Porque esse personagem é um vilão, mas também é um cara muito amigável e protetor de certa forma. É por isso que eu sempre digo, quando a gente for criar um personagem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar na personalidade dele. Na história por trás do design. Porque o design é basicamente uma ferramenta que vai auxiliar na história que precisa ser contada. Vamos dar uma olhada agora na mistura do círculo com o triângulo. Conseguem pensar em algum personagem que use essas duas formas? Bom, tem várias. Como por exemplo, Grudo, meu malvado favorito, é um grande exemplo de triângulo com círculo. Mas também, a gente pode observar essa mescla na personagem Mérida de Brave. Essa personagem tem um design muito interessante. E eu já usei essa personagem em um outro vídeo aqui do canal, quando eu falo de cabelos. Da personalidade que existe por trás do design do cabelo dela. Mas aqui, a gente vai observar os shapes. Reparem como eles usam a mistura do triângulo com o círculo. Os motivos por trás dessa decisão podem ser muitos. Talvez apenas pelo motivo dela ser ágil, ser uma aventureira, pode ser um motivo suficiente de usar um triângulo. Mas também, até uma conexão com o arco e flecha que ela usa. E é claro, a gente pode adicionar ainda mais formas. Vamos dar uma olhada num exemplo onde a gente adiciona três formas diferentes. Vamos colocar aí o triângulo, o quadrado e o círculo. Existe um personagem que usa essas três formas juntas. Eu vou mostrar pra vocês. Esse personagem é o Flecha dos Incríveis. Consegue identificar essas três formas? Bom, vamos começar pelo corpo dele. Por ele ser um personagem rápido, lembra que o triângulo também é uma forma aerodinâmica. Então, eles vão usar o triângulo no corpo dele, pra mostrar esse ar de agilidade. E paralelo a isso, eles vão usar o quadrado com o círculo pro rosto dele. Pra também trazer esse ar amigável pro personagem. Por que eu digo que há mistura de um quadrado com um círculo? Porque você vê as laterais retas, tais como um quadrado, mas você tem a parte inferior e superior da cabeça dele, mais arredondadas. Um quadrado com as pontas arredondadas, já é basicamente a mistura de duas formas. O quadrado com o círculo. Agora, galera, eu vou dar uma dica que mudou a minha vida sempre que eu vou desenhar vilões. E essa dica tem a ver com shapes, mas também uma das leis de gestalt. A lei da pregnância da forma. O que é essa lei? Bom, entenda que sempre que a gente enxerga qualquer composição visual, nós vamos ler primeiro essa imagem como um todo. Antes da gente se aprofundar nos detalhes, nos elementos menores que compõem essa imagem. Por isso, quanto mais simples são as figuras que você vê nessa imagem, mais fácil elas são compreendidas. E quanto mais complexas essas formas, a imagem leva mais tempo para ser digerida. E fica mais difícil para você ter um entendimento do todo, do que que essa imagem representa. Sem, de fato, entender essa forma, isso pode nos gerar um desconforto. Na prática, podemos entender a pregnância da forma como a legibilidade. O quão legível ou não essa forma é. E aí é que está o pulo do gato. Essa técnica é maravilhosa para usarmos em vilões ou personagens monstruosos. Personagens nojentos, de certa forma. Vamos dar uma olhada num exemplo da aplicação de pregnância em Monsters. O que que vocês veem acontecendo aqui, nessas partes? Existe uma confusão de formas. Você não entende exatamente o que que está acontecendo ali. Tem uma boca no meio do corpo do personagem. Aí tem algumas rugas, alguns machucados. Esse tipo de decisão que o artista toma para aplicar nos monstros, auxilia na ideia de repulsa. A gente não gosta do que a gente vê ali, porque a gente não está entendendo essa forma. Então acaba gerando um desconforto. Que é perfeitamente o que o artista quer passar com o desenho dessas criaturas. O nome desse artista fantástico é Adrian Smith. Aconselho fortemente a vocês darem uma olhada no portfólio desse artista. Reparem no número de detalhes e formas abstratas que ele aplica nesse personagem. Reparem que até mesmo a silhueta é toda recortada. Esse é um excelente exemplo de como usar a pregnância da forma no design de criaturas. Mas vamos dar uma olhada agora num vilão. Num personagem que não é necessariamente uma criatura. Mas é um personagem que convém usar a técnica da pregnância também. Dêem uma olhada no cabelo desse personagem. Ele é um vilão do filme Como Treinar Seu Dragão. Reparem que o artista colocou um monte de informação no cabelo dele. Você mal consegue entender essas formas. O mesmo acontece na aplicação da textura dessa capa que ele tem. A textura em si, que é como se fosse a pele de um lagarto. Provavelmente a pele de um dragão nesse caso. Tem escamas de diferentes tamanhos, formas. Não são formas organizadas de maneira nenhuma. A partir de agora, sempre que você for desenhar um vilão, você pode ter em mente que talvez você queira usar a técnica da pregnância. Utilizando uma certa confusão nas formas, você vai deixar o seu personagem com esse ar de repulsa. Alguém que você não quer chegar perto. Resumindo. Quanto mais pregnância, mais fácil será a leitura dos nossos shapes. Quanto menos pregnância, menos leitura. Diz aí, você já ouviu falar sobre essa lei da Gestalt? Você sabia como aplicar essa lei nos seus personagens? Se você acha que valeu a dica, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com um amigo ou amiga artista que talvez não tenha ouvido falar sobre esse conceito também. Lembre-se. Conhecimento está aí pra ser compartilhado. Agora que você já entendeu o conceito de pregnância, tome muito cuidado pra não acabar fazendo um personagem desconexo. Um personagem que não se sustenta. Tipo isso aqui que vocês estão vendo. É legal usar a pregnância e ela é uma ferramenta poderosíssima para criar vilões. Mas não quer dizer que o seu personagem precisa se parecer com um vômito na página. Todo e qualquer personagem precisa respeitar um flow. Tal como um rio. Ter um ritmo. Mesmo que seja um vilão. O personagem precisa ter algo que unifique seus shapes em uma só unidade. Quando vocês forem desenhar um personagem, mesmo que o personagem seja um vilão com formas abstratas, um monte de pontas, ele precisa respeitar uma estrutura e um flow. Lembrem-se disso, galera. Vamos dar uma olhada aqui como eu utilizei essa unidade, essa continuidade. Reparem que todas essas pontas, esses chifres que eu adicionei no personagem, eles convergem, eles têm um flow que guia todas essas pontas para o centro do rosto desse personagem. Esse conceito é o conceito de continuidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre ele. O personagem, por mais que seja um vilão, precisa ter essa harmonia. Do contrário, ele vai ser apenas um personagem sem estrutura. O que me faz lembrar também desse shape básico que, querendo ou não, está embaixo de todos esses detalhes. Você vai encontrar o maxilar dele bem definido e também o crânio. Ou seja, existe um shape, uma estrutura por trás de todos esses detalhes. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrem de compartilhar com seus amigos, suas amigas artistas. E lembrem-se de se inscrever. Apenas 30% dos views do meu canal são de pessoas inscritas. Então não se esqueça de dar essa força e se inscrever. E ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os conceitos de design que eu estou passando aqui. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.